É excelente trabalho aí da Polícia Rodoviária do Paraná, no posto aí da cidade de Peabiru, na PR-317. Um patrulhamento de rotina ali, foi parado esse veículo Gol, com pracas de cascavel, que tinha um condutor aí, possível morador do estado de Minas Gerais, e ao revistar o veículo aí foi localizado aí bastante munição de fuzil, e também no interior aí, 13 pistolas, né, calibre 389 milímetros. Estava tudo escondido aí dentro do veículo, né, os policiais aí notou o nervosismo do condutor, e já autuou ele, já algemou ele, né, um rapaz de 25 anos aí, não vão mostrar as caras dele, mas é isso aí, a polícia trabalhando, fazendo o seu papel durante a sociedade, né, excelente trabalho. Lembrando vocês, que vocês não deixem de curtir o nosso canal no YouTube, e nem nossa página no Facebook, para você ficar por dentro de tudo o que acontece em São Pedro do Ivaí região. Quem fala com vocês é a Lindner Franco, o popular Jô do Brog, direto de São Pedro do Ivaí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí